Gente, a Polícia Federal deflagrou nesta manhã a Operação Jaburandi. É uma operação que investiga crimes de corrupção envolvendo prefeitos, servidores públicos e empreiteiros de diversos municípios do estado. Segundo a Polícia Federal, a ação era coordenada pelos prefeitos de Humuarama e de Boa Vista da Aparecida, aqui na nossa região. 28 mandados de busca e apreensão foram cumpridos por cerca de 120 policiais federais em seis municípios do Paraná. Humuarama, Boa Vista da Aparecida, Perobal, Três Barras, Santa Helena e Guaíra, além de uma cidade no estado do Pará, chamada Uruará. A investigação começou há pelo menos um ano após denúncias de que prefeitos e empreiteiros se reuniam para fraudar licitações envolvendo o setor de obras dos municípios, especialmente na região oeste do Paraná. Ao longo das investigações, a PF identificou pelo menos duas organizações criminosas que agiam com a coordenação dos prefeitos de Boa Vista da Aparecida, Leonil dos Santos, e de Humuarama, Celso Pozobon, que atualmente está afastado. O nome da operação faz referência à estrada Jaborandi, localizada em Humuarama, uma das primeiras obras que originaram a investigação da Polícia Federal. De acordo com o delegado Matheus Marins Correia de Sá, os prefeitos envolvidos se reuniam para direcionar os processos licitatórios a empresários que integravam o grupo e, assim, superfaturar valores, beneficiando quem participava do esquema. Trata-se, em verdade, de dois grupos criminosos envolvendo empreiteiros, agentes públicos e políticos da região, que se uniam com o intuito de direcionar as licitações, utilizar quantitativos a menor do que o previsto no contrato e, ao final, pulverizar os valores obtidos de forma ilícita entre os seus integrantes. Em uma das licitações, por exemplo, o objeto licitatório era uma pavimentação urbana e um dos concorrentes, uma das empresas concorrentes, era um disque-chope da região. Os investigados poderão responder por vários crimes, incluindo corrupção ativa, passiva, fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório, organização criminosa e, também, lavagem de dinheiro. As penas, somadas, podem chegar a 62 anos de reclusão. O Ismael Elias, ao vivo conosco agora, o prefeito de Boa Vista da Aparecida, pela terceira vez no ano, vira caso de polícia. Boa tarde. Olá, Ivan Luiz. Infelizmente, Ivan Luiz, ele vira noticiário, né? Faz parte, agora, dos canais de notícias, seja impressos ou seja digitais ou até mesmo na TV, por conta dessa situação. A polícia segue apurando um caso, porque a primeira vez ele apareceu utilizando o carro da Prefeitura de Boa Vista da Aparecida, naquela famosa Rinha de Galo. Na segunda vez, no estado gaúcho, Rio Grande do Sul, na cidade de Sarandi, novamente, ele voltou a aparecer e, agora, pela manhã, recebeu a visita da Polícia Federal. Os investigadores foram até a casa dele, então, como o nosso telespectador acompanhou na reportagem, para cumprir as ordens judiciais. Mas não foi apenas na casa dele. Na casa de outros dois secretários, a Polícia Federal também esteve. Aliás, um caso curioso, Ivan. Na casa de um dos secretários, a polícia deu falta dele. Isso porque, quando a polícia chegou lá, o secretário percebeu a movimentação das viaturas policiais e fugiu. Ele foi localizado em um cemitério municipal. A polícia encontrou ele e acabou algemando ele, colocando os grampos nas mãos. E, assim, ele foi conduzido para prestar depoimento. O celular do secretário também foi apreendido. A polícia segue apurando outras denúncias em relação ao caso do prefeito de Boa Vista da Aparecida para tentar entender qual é a participação dele nesses casos dos galos e, também, nesse caso da operação que foi desencadeada pela Polícia Federal aqui no município, perto de Cascavel, Boa Vista da Aparecida. Ivan Luiz? E continua, prefeito, né?